Olá, bem-vindo a NIT TV. Hoje vou trazer mais uma review aqui para o canal. Não é uma review de um mangá, mas é sim uma review de uma light novel, de um romance, que a editora Asa lançou recentemente e que penso que também já está à venda nas livrarias. A editora Asa teve a gentileza de me enviar um exemplar um tempo antes de sair para as livrarias. Eu já o li e então trago aqui a review para vos falar um pouco deste livro. Mas antes, peço para darem um like neste vídeo, subscreverem o canal se gostam de cultura japonesa, se gostam de mangá, se gostam de música japonesa, se gostam também de fanzines, subscrevam então o canal e depois digam-me aqui nos comentários se têm interesse em ler este livro, se já o compraram, se está na vossa pilha para o ler, se leram na versão em inglês ou francês ou espanhol. Digam-me coisas então aqui no vídeo. O livro que vos trago então é este, Quero Comer o Teu Pâncreas. Então, como disse, é um livro lançado pela Asa. É uma light novel que no Japão vendeu mais de 3 milhões de exemplares. É escrito pela Ioro Sumino. Este light novel depois deu origem também a um mangá e a dois filmes. E o mangá eu já o li também e trouxe aqui até só para vos mostrar. Aqui está ele. I Want to Eat Your Pâncreas. E vou assim mostrar de repente algumas imagens do mangá. Portanto, eu já conhecia a história quando fui para este Quero Comer o Teu Pâncreas. É uma light novel, como disse. E a história deste Quero Comer o Teu Pâncreas conta a história de Sakura. Ou melhor, conta a história da Sakura na voz de outra pessoa. Porque este livro começa logo com a seguinte frase que eu até vos quero ler. Que quando comecei logo a ler, porque no mangá não é assim. E então fiquei logo assim. O dia do funeral de Sakura e a Mauchi está deprimente e nublado. O exato oposto do que a minha colega turma era. E então é assim que começa este Quero Comer o Teu Pâncreas. A história tem como personagens principais o colega de escola de Sakura e a própria Sakura até ao dia da morte. O que é que vamos então aqui ler é o diário que o colega turma de Sakura encontra no hospital quando ela vai a uma consulta para saber qual é o seu estado de saúde. Ela vê-o então com aquele diário que ela se esqueceu num banco de hospital e decide-lhe contar que está a morrer, tem um cancro e que ele é a única pessoa que sabe que ela está com esta doença terminal. Ela pede-lhe para não contar aos colegas turma e nem contar a ninguém. E então vamos viver aqui os dias, os últimos dias de Sakura na perspectiva do seu colega de escola. Ele a contar então como é que foram estes últimos tempos da Sakura. O livro é muito interessante, é muito triste também. Tem também uma escrita na onde do Young Adult e o que eu também gostei muito neste livro, neste formato assim de light novel, foi depois que no final tem algumas páginas do diário dela e achei isso muito interessante. E então, para vos falar um pouco mais desta história, vamos então ver a relação destes dois amigos que inicialmente apenas se conheciam na escola, mas que com o aproximar da morte de Sakura eles vão ficando cada vez mais íntimos. Ele também é um rapaz bastante tímido, praticamente não tem amigos. Ele está sempre a dizer que não tem amigos, não tem amigos e a Sakura, que é uma rapariga super extrovertida, muito divertida, está a tentar puxar pelo seu colega, que é engraçado que aqui na obra nunca diz o nome dele. Tipo, e tu rapaz que gostas não sei de quê, e tu rapaz que possivelmente não sei de quê, san. E depois termina sempre com o san, que é o sufixo muito utilizado no Japão. É uma obra, como disse, com uma escrita muito Young Adult, por isso, se vocês gostam deste género, de certeza que vão gostar do Quero Comer o Teu Pâncreas. É uma história triste, é uma história que fala sobre uma doença terminal e o ponto de vista de dois jovens adolescentes que vão viver, então, este período difícil, tanto para um como para o outro, mas que é descrito de uma maneira, apesar de ser simples, muito bonita, algumas partes poéticas, também tem algumas partes divertidas. E acho que é um bom título e acho que a Leia também está de parabéns por ter surpreendido com este título de light novel que eu jamais pensaria que, por exemplo, viria a ver, ou a ler, neste caso, em português de Portugal. Por isso, obrigado, Leia, por me terem enviado este exemplar para review aqui no canal e também depois vou fazer uma review escrita no site do Clube Otaco. Por isso, para terminar, se gostam, então, mais uma vez, de histórias tristes, mas com uma mensagem positiva, apesar de sabermos logo à partida que a personagem principal deste livro está morta, se gostam de livros com mensagens positivas, de amizade, de complicidade, de companheirismo, que está aqui também um bom título. E antes, então, de terminar o vídeo, agradeço mais uma vez a gentileza da editora Leia Asa ter-me enviado este exemplar para review aqui no canal. E pronto, é então a minha review do Quero Comer o Teu Pâncreas. Até lá, sayonara e leiam autores japoneses.